Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui ó, ligadinha na mulher.com Pra baixar um pouquinho De vez em quando eu assisto Eu tento assistir com bastante frequência Porque eu gosto muito de lembrar do Brasil Eu gosto do Terço da Misericórdia Eu gosto muito desse programa dos artesanatos e tudo Então tá aqui ligadinho E eu comecei a tirar os plastiquinhos e essas coisas Eu falei, não, vou mostrar tirando, né? Chegou o fogão! Chegou a gorinha Olha que lindão Olha como ficou clean ali, né? Com a parede assim aparecendo, né? As pastilhinhas, eu achei que ficou muito bonito Só que ele ainda não tá totalmente colocado Olha, tem um vão aqui Acho que tem que ir um pouco mais pra trás Tem esse aqui que é pra acabamento Porque eles não instalam Então o Fábio que vai ter que instalar Ele tinha deixado aqui separado, né? O fio Então agora é esperar o Fábio chegar Porque eu tenho medo de ligar e fazer alguma coisa errada Ainda mais que o Fábio falou Rúbia, esse fio é muito perigoso Não mexa Eu sou muito desastrada Mas tô aqui apaixonada por ele Aqui eu tirei os plásticos, né? Que tava aqui por fora E aqui é o forno Então eu vou tirar com vocês O papelão Vai ter que ser duas mãos Que gostoso Limpinho Eu vou ler o manual Pra entender tudo isso, né? Ali eu sei que tem os dois ventiladores Que faz não sei o que Tirar esse aqui Deixar tudo aqui Pro Fábio ver Na hora que ele for fazer a instalação Mas tá aí, olha que lindão Vamos cozinhar muita coisa gostosa aqui Se Deus quiser Aqui que eu falava, olha Que o outro era aqui Então você vem aqui A maioria dos fogões aqui nos Estados Unidos Você vem aqui pra mudar Então se aqui tá ligado É muito ruim Esquenta o braço Esse aqui é tudo aqui na frente Bem clean ali atrás Tô super contente Bem feliz mesmo Olha aqui ele Primeira coisa que a gente tá fazendo Opa É um mingauzinho Muito bom o fogão Tô testando, né? Mas assim Tem os indicadores De onde que tá quente No fogão Então achei isso legal Ele fica com esse aspecto De que foi embutido Ficou assim Eu cheguei do supermercado E eu queria mostrar Algumas coisinhas pra vocês Antes de guardar Umas coisas muito legais Que pra quem mora aqui Ou pra quem mora aí É uma questão da gente Olhar, procurar Porque como as coisas novas Essa nova tendência Do mais natural Tá chegando Tá ganhando força E isso é maravilhoso Tanto na alimentação Como nos cosméticos Como nos produtos feitos em casa E aqui no canal Vocês sabem que eu tenho Várias receitinhas De tudo isso que eu falei Um monte de produtinho Feito em casa Com ingredientes simples E que são tão bons Quanto os comprados Mas alguns Eu não fiz Não desenvolvi Porque até cheguei A fazer teste Mas não ficava bom Tipo o detergente De lava-louça Não desengordurava tão bem Então quer dizer Aí não adianta E aí eu ia Continuando Com o detergente convencional Eu pensava Poxa Já tirei toda a casa Então só o detergente Da cozinha Pelo menos Não tá tão mal assim Mas no mês passado Eu vi no supermercado E agora Foi quando eu precisei Que acabou o meu E eu comprei Então assim Tô super feliz Porque tá cheia A prateleira do supermercado De produtos naturais Pra limpeza da casa também Vou mostrar Tô aqui no chão Olha Esse é um detergente De lavar roupa Feito Olha Com plantas Não tem fragrâncias Sintéticas Os óleos Que são usados Aqui no caso Pra dar o cheirinho De capim Limão E essas raspinhas Aqui de tangerina É tudo feito Com óleos essenciais E ele não tem Um monte De produtos Sabe Não tem parabeno Não tem nada 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 É tudo Olha Tudo derivado De plantas Eu fiquei Muito contente Porque tem Vários Essa marca Eu já conhecia Algumas vezes Que acabou O meu detergente E eu não tinha Feito meu sabão Em barra E eu queria Alguma coisa rápida Precisava de alguma coisa rápida Eu comprei Detergente de lavar roupa Dessa marca Que ele também É feito a base De plantas Então Essa marca Ela é uma marca Que se preocupa mais Tem o detergente De lavar louça Da máquina De lavar louça Então o que que eu penso Se eu não faço Detergente Por exemplo Esse detergente De lavar louça Eu não faço Então eu vou procurar Por uma opção Mais natural possível E eu tô super feliz Que essa é bem natural Outra coisa muito legal São as pastas de dente Tem muita pasta de dente Aqui Que são assim Naturais E eu tô super contente Essa marca eu não conheci Eu comprei pela primeira vez E aqui olha Não tem nada disso Não tem parabeno Não tem sulfato Não tem nada Do que faz mal Fiquei super feliz Essa eu não testei Vai ser a primeira vez Dessa marca Eu tinha testado Uma outra Um mês passado Que é uma famosa Que chama Tom's Que também é assim natural Eu adorei Adorei E essa agora Eu tenho uma Que eu ensino no canal E eu revezo Com ela também Faço uma troca De vez em quando essa De vez em quando A que eu faço Sabe E vou revezando Então amei Que também Não foi uma opção Que eu achei no supermercado Foram várias opções Então isso me deixou super feliz Agora aqui Eu queria te mostrar Isso aqui Que eu trouxe pra experimentar É óleo de coco Com baunilha Pra passar no pão Tinha desse E tinha de Com canela E tinha o outro Com chocolate Eu peguei esse aqui Pra experimentar Que não é geneticamente Mudado Pode fazer Smoothie Pode passar no pão É gluten free E é Óleo de coco Eu adorei Essa ideia Eu vou experimentar Uma opção Pra passar no pãozinho Pra acrescentar Óleo de coco Na nossa alimentação Isso aqui Que eu queria mostrar Pra vocês também Que eu achei o máximo É gordura de porco Eu vejo Muita gente Principalmente A Gisele Martins Que eu adoro E sigo E confio muito Nela No trabalho dela E ela fala muito Sobre a gordura de porco Usada com moderação Que faz bem Pra saúde E eu achei ela assim Olha Num potão E é orgânico Gordura de porco orgânica E extrato de alecrim orgânico Só isso que vem aqui Então eu achei Muito legal Depois que abre Tem que guardar na geladeira E eu vou começar A cozinhar com isso Achei muito legal E eu achei muito legal Aqui Na hora que explica Como usar Ele fala Primeiro agradeça Ao porco E aí ele fala Pegue uma colher Então eu achei isso Muito legal Porque eu faço muito isso Com tudo que eu vou Me alimentar Não importa Se são vegetais Se são carnes Se são frutas Eu agradeço A todos esses alimentos Que de uma certa forma Deram a vida Pra que eu pudesse Me alimentar Então eu sempre Reverencio E agradeço E eu achei muito lindo Tá isso aqui Escrito No modo de preparo Eu amei E tô super contente De poder colocar Na minha vida Tinha várias Tinha dessa Tinha de pato E tinha de uma outra coisa Que eu não vi Mas tinha mais um diferente O que eu queria mostrar Do supermercado Era isso Mostrar que eu tô bem Contente Com tudo isso Com essas coisas mudando E eu acho que é Um futuro bem promissor Que as empresas Porque quanto mais a gente Para de adquirir Os produtos convencionais Pelo motivo De fazer mal mesmo De gerar doenças As empresas Têm que tomar Uma atitude Pra continuar Ganhando mercado Então elas vão Em busca Do que pode ser mudado Então isso que é interessante Elas conseguem A gente pode ver Que consegue Que a gente encontra Esses produtos No supermercado Então isso é maravilhoso Essa consciência É nós que vamos fazendo As empresas Criarem essa consciência E isso é maravilhoso Eu tô super Super contente mesmo Ali ó Já testando Tô fazendo um pudim Pra amanhã Pra sobremesa De amanhã O meu outro Só marcava assim Que tava quente Esse aqui Marca onde tá quente Do fogão Que no caso É essa boca Que eu acabei de usar Pra fazer a calda De açúcar Então achei bem legal Que ele marca Onde Qual né Que tá quente Eu resolvi Que eu vou fazer Um pão delicioso Salgado Um pão Que não é Pão sovado Vocês vão ver Como é fácil Vou fazer aqui Com vocês E aí depois Eu deixo a receitinha Lá no blog Pra ficar fácil E já vou aproveitar E usar A minha gordura De porco Aqui vou pegar Bem pouquinho Ó Bem pouquinho Assim Que eu vou fritar A cebola Nessa Já derreteu Acabei de picar Tô começando a achar Que esse fogão É bem mais rápido Que o meu E esse fogão É elétrico Tá gente Ele não é de indução Mas ele é bem mais rápido Do que o meu Agora eu vou jogar A cebola Então Uma cebola Picadinha Eu vou jogar ali Meu Deus E o cheiro Disso aqui Gente Como é cheiroso Eu nunca cozinhei Com gordura de porco Mas é muito cheiroso Eu penso assim Né Em relação a gordura Ela é natural Ela não é transformada Como alguns óleos Né Eu uso o azeite De oliva Pra cozinhar Né Ou o óleo de coco Então Também Tá na mesma linha Né São óleos Que não são invertidos Modificados É que nem a manteiga E a margarina Por que a manteiga é melhor? Porque manteiga é manteiga Margarina é uma coisa inventada Né Então Por isso que a banha De coco Ela é boa Assim Pra saúde Ao contrário Do que muita gente Pensa Né Assim como o azeite De oliva Que não é nada transformado O óleo de coco E por aí vai Mas o cheiro disso aqui É muito bom Enquanto isso Nessa vasilha Eu tô colocando Duas xícaras de farinha de trigo Uma colher de chá De bicarbonato de sódio E um quarto De colher de chá De sal Olha A gente pica a cebola Até ela ficar assim Ó Transparente Bem macia E aí pode Desligar já Aqui eu coloquei Uma xícara De Kefir Qualquer coisa Você pode substituir Por iogurte Eu acho que dá certo Ou pelo buttermilk Que eu vou deixar Também lá no No blog Como é que se faz O buttermilk E aqui tem Duas colheres De sopa De manteiga derretida Agora olha Duas claras Mas grandes Tem que ser Meu ovo é caipira Ele vem bastante clara Então duas claras E dá uma boa misturada aqui Antes da gente misturar Na farinha Acho que eu vou pegar Até o Fuê Sabe Aí agora Nós vamos jogar Essa mistura Do kefir Na farinha E misturar bem Aí aqui Eu coloquei Um quarto De xícara De azeitona Preta Picadinha Eu uso Aquela calamata Que eu acho Mais saborosa A cebola Fritinha E tem uma colher De sopa De orégano Desidratado Você pode usar Orégano Fresco Também E agora É misturar Nós vamos despejar Numa forminha Dessas De bolo inglês Já untada Eu untei Com azeite É uma forma Pequenininha Eu vou deixar A medida Para vocês Mas é uma forma Pequenininha Aí agora Eu vou levar No forno Por 45 minutos Ou você Fica olhando Até você Inserir Um palito De dente E sair limpinho Que nem um bolo É forno 180 graus Pra que Sofrer no escuro Né gente Sem a luz Agora eu vou Emendar aqui Já no preparo Do estrogonofe Já vou começar A preparar O estrogonofe Tem receitinha No canal O pudim Também tem receitinha No canal E eu vou deixar No blog Então A receitinha Desse pão O pão Tá aqui Tá um cheiro Delicioso E agora A gente De preferência Deixa assim Numa gradezinha Pra ele esfriar Por inteiro E não suar Aqui embaixo Ó Uma casca bem Estão escutando? Uma casca bem durinha Bem gostosa Tchau